Olá tudo bem com vocês a receitinha de hoje vai ser esse delicioso pudim de leite ninho eu vou começar a fazer esse pudim pela calda eu tenho uma xícara de açúcar cristal vou mexendo ele até derreter por completo depois que derreteu o açúcar eu coloquei uma xícara de açúcar vou deixar ferver até formar uma calda bem bonita o ponto da calda é esse depois que eu termino de fazer a calda eu já coloco a calda na forma aonde eu vou cozinhar o pudim é esse pudim é cozido em banho Maria é muito prático e fácil e rápido para se fazer agora eu vou começar a fazer o pudim vou precisar de três ovos inteiros e eu gosto de bater esses ovos por uns três minutinhos no liquidificador até ficar bem misturadinho depois que bateu os três minutos eu vou começar a colocar os outros ingredientes e para fazer esse pudim de leite ninho vou precisar de 10 colheres de sopa de leite em pó uma colher de sopa de amido de milho 8 colheres de sopa de açúcar 250 ml de água em temperatura ambiente e o leite 250 ml também em temperatura ambiente e agora vou deixar bater por mais três minutos os ingredientes desse pudim vai ficar tudo na descrição do vídeo tá bom aqui eu já peguei uma panela bem grande onde eu gosto de fazer os pudim já coloquei dois dedos de água aqui na forma a água já está fervendo e agora eu vou colocar o pudim para cozinhar esse pudim é bem rápido aqui em casa eu já fiz duas vezes e ficou 30 minutos só cozinhando agora eu vou tampar e de vez em quando eu venho destampo a panela e enxugo a tampa passou os 30 minutos já levei para a geladeira já gelou agora eu vou desenformar o pudim passo a faca em volta dele todinho olha que lindo que ficou esse pudim e agora vou cortar um pedaço para vocês verem como que ele ficou cremoso ai não tem como resistir tem que fazer esse pudim façam e depois volte e comente e fale o que você achou dessa receita já aproveita deixa o seu joinha para fortalecer o nosso canal se inscreve no canal compartilhe essa receita com sua família com seus amigos e ative o sininho de notificações em todas para receber todas as nossas receitinhas olha que delícia que ficou esse pudim bem cremoso muito gostoso mesmo e essa foi a receitinha de hoje Deus te abençoe a todos vocês que assistiram até aqui e até a próxima tchau tchau